Ao lado da primeira-dama, Marcela Temer, o presidente Michel Temer agradeceu o apoio das servidoras públicas e afirmou que não pode haver diferença salarial entre homens e mulheres. Temer defendeu o cumprimento da Constituição para garantir a igualdade de gênero. Hoje a regra é, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Eu acho, viu, Fátima, que vocês, e eu colaborarei para isso, mas, evidentemente, vai depender, naturalmente, talvez de uma legislação, qualquer coisa assim, mas o movimento encabeçado pela Fátima e por todos, em todas, deveria empunhar essa bandeira. Invoca o texto constitucional e diz, olha, tem apoio do presidente da República e nós queremos o cumprimento do texto constitucional. Acho que esta é uma bonitização muito boa para as mulheres do Brasil. Uma das homenageadas foi Grace Mendonça, natural da cidade de Januária, em Minas Gerais. Grace é a primeira mulher a assumir a Advocacia Geral da União. Ela falou sobre o longo caminho que percorreu na instituição até assumir o cargo máximo da AGU. Um dos momentos marcantes da carreira foi a defesa da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E só em decorrência dessa nossa iniciativa é que veio o julgamento da Corte Suprema do país, que finalmente consolidou, de uma vez por todas, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, um grande avanço para aquelas mulheres que estão sujeitas, sim, à condição de violência doméstica e que traz, na verdade, o encorajamento àquelas que ficam, às vezes, muito retraídas e que não têm a força para ir adiante, enfrentar, denunciar e fazer valer seus próprios direitos. A trajetória de Grace é distinta da trilhada pela bailarina Katia Moraes. Mas, assim como a Advogada Geral da União, a dançarina Katia também é exemplo de sucesso na área que escolheu. Ela coordena o projeto Dançar é Arte, que atende cerca de 150 jovens de família de baixa renda do Distrito Federal. São crianças e adolescentes que ganham uma nova oportunidade com o balé clássico. Katia dividiu a experiência com o público e falou sobre o papel da mulher. Ela pode o que ela quiser. Ela pode ser profissional, ela pode ser dona de casa, ela pode ser trabalhadora, ela pode ser professora, ela pode ser juíza, pode ser presidente, ela pode ser o que ela quiser ser. A partir da história delas, esperamos, assim, representar todas as mulheres e, com isso, prestar uma singela homenagem às mulheres brasileiras no Dia Internacional das Mulheres. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975, mas já era celebrado muito tempo antes, desde o início do século XX. Hoje, a data é lembrada em todo o mundo como um pedido de igualdade de gênero. É um dia de comemorar, mas é um dia também que nós temos que ver o que nós podemos ainda avançar. Então, acho que é uma data que tem que ser marcada pelas conquistas, mas pelos desafios que virão pela frente.